bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo graças a deus aqui tá chovendo muito mas nós temos animado eu vou matar um porco para a nossa festa do ano novo a animação tá bastante aqui ó quanta chuva esse é o foguinho no tacho olha o tacho punhamos aqui no oriente mesmo com a chuva nós vai adiantar as coisas ó o fogo tá bom a água já tá fervendo já tá pronto para não matar o porco se vem a dona damares no trato alto mulher fera viu cedouro ela errada no porco na damares isso aí pendurado aí ó tá vendo aqui ó mulher guerreira aqui ó pelando o porco aqui já para as festas aqui de final de ano né a festa vai ser boa hein aqui aqui desde cedo que acordou já foi já tirou leite já já matou o porco já e a luta continua olha aqui o final da foto aí para mostrar lá a mulher guerreira a peixeira na mão aqui ó aqui é a perna do porco ó quarto traseiro é o quarto traseiro esse aqui é a faca àかった nossa até a faca caiu se acaba manda firma tranquilo aí guardar tudo certo eu sou muito ansiosa outra perna, outro braço, aí aqui nós fizemos bistequinha, ó a bisteca tá aqui ó, ó a bisteca olha que bisteca aqui ó, que gandona né, isso aqui vai te falar, olha que linda, ó e agora vai picar um pernil pra fazer espetinho, agora coloquei esse, esse é um tacho feito de disco de arado né aí é posto um cabo de ferradura e agora só com a quentura do, aproveitando o brasido aqui ó o brasido que a gente ferveu a água eu vou fazer uma carne aqui também pra nós comer tem que ir dando e comendo né, não pode só, só ter trabalho, tem trabalho e come também olha o barulhinho não vai precisar nem fazer, põe a maelinha, só que aqui a lindura já vai tá assando aqui ai que gostoso não é, estamos acostumados, já vai cortando, já vai fixando e comendo também olha só, que delícia ó, já tá ficando pronta hoje é terça-feira, já começou a festa aqui na minha casa, já matei meu porco e já, eu tô aqui com meus amigos, a festa já começou por aqui e eu tô aqui cara, compartilhando com a festa do vizinho, porque na minha casa não tá até nada pra fazer a festa eu trouxe meus amigos, mas lá não tem nada, então eu trouxe tudo pra casa do vizinho, a festa continua e eu tô aqui, já passei o Natal na casa do Julião e agora eu tô aqui seguindo ele de novo, pra onde ele for eu vou é um peso pesado pra mim ser menino e eu tô aqui também seguindo todo mundo né, porque a gente é desses é seguidores é seguidores é seguidores é seguidores e a Cecília aí né é Cecília meu filho é o Gabriel só vem descansar tá descansando tá descansando? tá na cabeça do porco e aqui tá, estamos aqui ó, no no sítio da Maris e do Seu Pedro pessoas maravilhosas viu recebe a gente muito bem, ele tá aqui e a cara é bonita hein tomando a coca Leda, isso aqui é a outra cozinheira olha você disse não não pessoal, é isso aí viu muito bom mesmo viu bastante caro de fatura assim ó já tá pronto isso aqui mais tarde tem mais viu o final do ano já entendeu aí ela tá aqui agora se inscreve no canal deixa o joinha o nome do canal mesmo minha rotina no sítio é nóis e você também vai estar no vídeo cara bota pra frente a câmera né pessoal só ó eu sou o o câmera é eu sou o câmera mas feliz né comendo aqui meu de agosto ó essa aqui ela foi de oito pra você ver né mas tá até mais então gente mas tá até mais viu pessoal obrigado por tudo viu daqui até segunda tem inferta é isso aí e deixe seus joinhas a luta no sítio continua Damaris tá aqui sempre presente nós estamos juntos seu Pedro aqui ó enquanto tiver essa carne de pouca aqui na casa do seu Pedro nós estamos juntos mais ele viu o leite da vaca o leitinho aí ó curtido na tirado na olha olha que queijo deliciosa furo sem de mulher ó Maris mano você já vai nesse fosco mulher vou dar mamar os biseiros vou dar mamar os biseiros aí sim hein volta logo pra gente continuar aqui viu não não logo eu tô aqui de volta tá bom sai daí menino olha aí ela já dirigiu o trator agora tá no Fusca e assim vai tchau tchau vai com Deus até daqui a pouco esse sítio lindo maravilhoso curtindo aqui esse final de tarde com a Damares tá curtindo né chega de trabalho né trabalha tanto agora tá aqui no nessa piscina maravilhosa se divertindo né da filha dela uns amigos o Julião que é vizinho entendeu aquele chave valeu pessoal tamo aqui viu momento de lazer momento de lazer também né que ela merece nós tamo aqui essa comboia valeu pessoal curte lá viu curte lá e compartilha é de estrema de estrema também vou fazer um uma leitua um pedaço de leitoa por uruca a minha mãe gostava muito todo ano tinha que ter uma leitua para laçar ela fazia cabeça cheio ela gostava demais era o serviço dela e agora passou para nós porque não tem mais ela né mas continua né nossa festa continua então eu vou por assar esse esse quartinho de leitor eu coloco é pode ser folha de taioba ou folha de inhame aí eu coloco cobrir com folha de inhame né porque daí a folha de inhame ela faz o como se fosse um papel alumínio só que ela é mais saudável né então eu vou estar assando na folha de inhame então pessoal eu fiz aqui 6 kg de pernil né que eu gosto muito de espetinho como eu já falei né e aí hoje já estamos no dia 31 eu como eu adiantei terça-feira eu deixei congelado e agora hoje eu já descongelei temperei com com alho limão e mais alguma coisinha né e agora né vamos espetar e temos tudo animado aqui para nossa festa eu gosto muito dessa época que o pai gostava demais ele chegava essa época ele convidava os irmãos da igreja convidava os vizinhos os amigos e nós fazia uma festona na casa dele aí ele se foi mas nós estamos continuando né e aí nós vamos espetar fazer os espetinhos agora junto com a irmã aqui né com a Alice só que daí a noite só que daí depois eu vou lá na minha sobrinha então lá eu não vou estar filmando filmando lá porque as vezes a pessoa não gosta né então eu tô o que eu tô fazendo aqui eu tô filmando mas o que eu for fazer lá na casa dela eu não vou filmar não sei também se eu vou filmar se ela vai né deixar se ela vai consentir que eu filme alguma coisa eu filme também mas não sei olha pessoal eu tô muito contente feliz que o ano passado eu não consegui ficar junto com a minha irmã aqui e houve um imprevisto e ele não deu certo de estar junto aqui mas hoje graças a Deus eu não tenho nenhum aqui e eu tô sempre ajudando ela fazer o uso preparativo porque como ela falou que meu pai deixou essa essa lenda pra nós né agora nós estamos conseguindo continuando graças a Deus mas se Deus quiser vai ser uma uma linda festa à noite vamos encontrar minha filha meu gerro meu neto que é o prazer de vó estar junto então nós já estamos nos preparando pra noite pra nós encontrarmos todos juntos se Deus quiser amanhã tem o almoço também amanhã né fica o dia todo junto às vezes sobra até o dia seguinte né e vai estar lá de novo pra comer o que sobrou pra não perder né é muito bom nossa eu amo esse tempo aqui é muito pra lembrar muito os tempos passados que nós tínhamos o pai nós tínhamos a mãe nossa muito bom ah também é aí uma dá uma coisa a outra dá outra a gente faz uma sobremesa a outra faz outra sobremesa e assim a junta tudo é tudo e tudo um pouco aí e faz nossa festa é tudo muito simples a gente não tem essa folia de uma mesa de nada mas é o importante é a fartura né é muito bom o espetinho de pernil de porto gente olha isso aqui é é divino é isso aí né vamos assar a noite se Deus quiser tem uma carninha pra comer assada a noite tudo junto tudo unido com a família com os parentes com amigos ó gente chegou mais gente pra ajudar eu a minha sobrinha o esposo dela aqui tá tudo tá muito animado oi gente tudo bem eu sou a elisângela vim lá de hortolândia passar o réveillon aqui estamos aqui tentando ajudar oi galera tudo bem espero que vocês gostem aí de espetinho de porquinho vai ficar muito bom o negócio aqui viu olha o nosso churrasquinho tô saindo olha o nosso churrasquinho nem no caso nem no caso que delícia como aqui no sítio não dá pra ver os fogos de perto minha sublinha gravou pra mim olha a leitoa já deu uma boa cozinhada e agora eu vou tá tirando as folhas pra deixá-la dourar para deixar por uruca é só colocar a banha bem quente por cima quero plantar leitoa por uruca com um pouco do nosso almoço hoje a leitoa por uruca uma saladinha de alface olha o macarrãozinho da irmã Maria que ela faz um macarrãozinho muito gostoso um vinagete uma maionese um feijãozinho também que é da mamaria também que é ela que faz pra nós olha que delícia que delícia um contra filé na tábua um peitinho saindo um arrozinho também tudo faz pai tudo faz pai no nosso almoço hoje uma farofinha do sobrinho do Josmar olha que delícia farofinha que ele faz muito bom o esposo já tá comendo aí o sobrinho Maurício já tá almoçando aqui tá um tutu de feijão esse é a Kátia aqui feia minha filha olha consegue filmar a turminha almoçando ninguém quis falar não sei o porquê kkkkk olha pessoal agora a melhor hora é o ar que nem estamos saboreando a comida olha que delícia aqui está a nossa sobremesa sorvete maria mole gocinho de leite esse é um pavê um bolinho é um pavê de novo então pessoal nossa festa tá acabando acabando dessa chuvinha maravilhosa um feliz ano novo a todos e me assista aí né que vamos o ano novo me assistindo né pessoal Deus abençoe todos vocês e fique com Deus tchau tchau tchau